Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, estou trazendo para vocês a minha opinião sobre o Ramprage Destruição Total que traz como protagonista o Dwayne Johnson, nosso querido The Rock, e o Jeffrey Jim Margon, nosso querido Negan Querido, nem tanto, ou sim, Negan é o meu vilão preferido dos últimos tempos No filme a gente tem que levar em consideração que ele foi feito, adaptado de um jogo então a história não é lá essas coisas, os vilões dos filmes não são lá essas coisas muito chatos, por sinal, a aparição de humanos quase não se nota a equipe, rocked, digamos assim, a equipe dos vilões aparece no começo do filme e tal juro, juro que eu me surpreendi com uma morte no começo do filme, que eu fiquei, como assim? além do Dwayne Johnson e do nosso querido Jeffrey Jim Margon temos a Naomi Harris como protagonista e do bem atuação, eu acho que é importante falar da atuação dos três o Jeffrey nem deu o trabalho de mudar um pouco a característica do Negan desse personagem que ele fez, mesmo porque ele tinha que ser sarcástico quanto o Negan mas quando eu estava vendo ele atuando lá no filme eu falava, nossa, é o Negan eu acho que é o Negan antes da apocalipse zumbi começar porque tem o lado sarcástico, tem o lado benevolente, o Negan tem o lado benevolente também gostei muito da atuação dele, apesar de estar vendo o Negan lá o Dwayne Johnson é aquele cara engraçado, sentimental que tem fé nos animais, mas não tem fé na humanidade e a Naomi Harris é a geneticista, digamos assim, a pessoa que pode dar um jeito em tudo com uma cura aí nós vamos falar dos monstros porque o que chama atenção no filme são o tiro, porrada e bomba porque isso tem demais o tempo inteiro e os monstros, ou seja, tem destruição o tempo inteiro mesmo eles estão acho que em Los Angeles, na cidade de Los Angeles quando os animais são contaminados eu não vou contar como eles são contaminados, porque senão perde a graça do filme o gorila albino, o George ele é um doce de gorila, só que quando ele é contaminado a agressividade dele se eleva muito assim como crescimento, força e fome e ele passa a ficar irritado com várias coisas só que até então o Dwayne Johnson consegue controlá-lo e quando ele acha que está controlando tudo eis que entra o exército americano no meio e ferra tudo o lobo ah, o macaco fisicamente ele continua normal, gente o lobo o sol cresce muito, né o lobo ele é contaminado e sai destruindo tudo à sua volta na floresta só que ele tem modificações além do tamanho da agressividade ele tem modificações físicas que eu não vou falar quais são quais são pra você ver no filme, pra vocês verem no filme e o crocodilo também ele tem além de agressividade que o crocodilo é um bicho agressivo da agressividade e do tamanho da força ele também tem mutações físicas cada um tem um porquê em determinado ponto do filme os três se unem porque eles precisam alcançar um objetivo o gorila, o lobo e o crocodilo eles precisam alcançar um objetivo então eles se unem até que algumas coisas acontecem e eles começam a brigar entre si bastante interessante a briga entre os os animais e aí que entra o ponto chave porque tem aí acaba aquele lance de tiro não, não acaba não diminui um pouco o lance do tiro, porrada e bomba e vamos a a luta dos animais que é muito bom a minha nota por rampage é 4 não é um filme que eu assistiria de novo tão recentemente quem sabe daqui a uns dois anos eu assista de novo não é um filme que você tem aqui ai meu Deus esperar muita coisa é da história em si vamos lá a história tem aquela historinha pequenininha lá as falas se tivesse um narrador ali daria na mesma porque o que prende atenção é tiro e porra de boca e os animais brigando os seres humanos ali não tem diferença nenhuma então não vai esperando grandes diálogos não vai esperando uma grande história vai esperando muita ação isso tem bastante bastante então pra entretenimento assim quando você não tá afim de pensar muito vale muito a pena gostei de ter assistido no cinema mas se eu tivesse assistido em casa não ia ser igual o It Nossa se eu não tivesse assistido no cinema acho que eu chorava os filmes Pantera Negra também se eu não tivesse assistido no cinema acho que eu chorava muito bom é um filme legalzinho é não assisti bem o Washington não sei se se é melhor ou não eu também dei nota 4 por Jumanji só que assim são filmes diferentes são filmes diferentes mas vale a pena assistir eu recomendo principalmente pra quem tem criança não tem cena de beijo de sexo essas coisas assim não tem nada é bem interessante tem uma piadinha de duplo sentido no final lá mas você pode levar essa filha de 4, 5 anos que não vai ter problema então fica a minha recomendação de filme pra quem tá afim de entretenimento de ficar com a cabeça livre e não pensar muito um beijo enorme pra vocês tchau